A aprovação do presidente Jair Bolsonaro está subindo até mesmo no Datafolha. Uma nova pesquisa do Instituto aponta que o presidente alcançou o seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, em comparação com os 32% registrados na pesquisa de junho. Vi também levantamentos, pesquisas de parlamentares, que são pesquisas pessoais e regionais. Há uma verba no Congresso para isso e isso já estava definido. Eu falava aqui que o presidente Jair Bolsonaro estava crescendo muito no Nordeste. Essa da Datafolha mostra que o presidente cresceu 13 pontos, 13 pontos percentuais no Nordeste. Essa pesquisa aí mostra que o presidente Jair Bolsonaro tem, na verdade, ou a possibilidade de ter 64% do apoio popular, 64%. Isso, se a gente somar aí bom ou ótimo com o regular, quem diz que o governo é regular, aprova. É aquele aluno que tirou cinco e meio e passou de ano. Foi brilhante, não, mas passou. Como dizem, o presidente é meio que nem massa de pão. Quanto mais bate, quanto mais apanha, mais ele cresce. Eu imagino que seja por isso. A gente não costuma nem confiar nas pesquisas do Datafolha. Parece que são meio enviesadas, normalmente, mas se até o Datafolha está dizendo, é capaz de ser até mais que isso. E boa aprovação. Mas eu acho que explica, quer dizer, se estiver correto e a gente sente, fora a pesquisa do Datafolha, a gente sente aí pelas manifestações das pessoas em geral, pelo que a gente observa, em termos aí de opinião pública também, que a gente começa a entender por que os ataques ao governo e ao presidente são tão exagerados e personalizados. Quer dizer, se diante de uma tempestade perfeita, como a que o Brasil está vivendo, com uma pandemia associada a turbulências como a saída do Sérgio Moro, do governo, que muitos diziam que era o fim do governo, por exemplo, e outras turbulências. Você tem um presidente com sustentação política estável, isso é um problemão para quem quer fazer oposição. Eu acho que até não para quem quer fazer oposição. É para quem não aceita o resultado da eleição. Aí sim é um problemão. E são esses que estão vindo com um determinado tipo de ataque, que eu acredito que muito em breve, quando o pânico diminuir em geral, quando a gente felizmente começar a deixar para trás esse flagelo do coronavírus, as pessoas vão perceber que, de fato, se fez muita política por trás do biombo da epidemia, e muita política diretamente contra o governo e a figura do presidente. Esses são os que não são de oposição. Esses são os que não aceitam o resultado da eleição e a legitimidade do presidente. O presidente tem mostrado muita coerência em relação ao que ele dizia que queria fazer. um governo limpo. Então, ele tem um ano e meio de governo limpo, sem acusações de corrupção, ao contrário, com ministros que se destacam por muita entrega, muito resultado. Então, eu acho que o governo, o povo, a população, se essa pesquisa estiver correta, está aí apostando que é o presidente Bolsonaro quem pode liderar o país para sair da crise. Agora, o governo, 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 Obrigado.